Música Falestenia, tabuado! Estamos aí no nosso episódio décimo sexto Esse exercício agora, exercício pega bastante, é um cardio, é o burpe Fala um pouco sobre esse exercício, Bruninho, você que pratica ele Bom, o burpe é um exercício complexo, ele pega o corpo como um todo, né? E ele vai trabalhar bastante no seu sistema cardiovascular, vai exigir bastante no seu coração Olha, me fala um pouco, Bruninho, nós estamos aqui na Academia da Saúde, aqui em Bairro Estaduado Olha, eu sou o tanto de barras que tem aqui Então, o pessoal que mora aqui na Redondeza, olha, desculpas, né? Não tem, porque o local para treinar, aqui é um local bom, né Bruninho? Exatamente, tem muitas paralelas, né? Tem muitas barras paralelas Tem as mais baixas, as mais elevadas Tem as outras ali também, que é muito boa para treinar Desculpa, não tem não, porque equipamento tem para treinar São dois exercícios, vamos começar agora com o burpe Tá, trabalhando aí todo o corpo É um dos melhores exercícios para você queimar bastante, trabalhar todo o corpo Preparou, Bruninho? Já! Isso! Tchau! 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 lateral, trocou, a perna Bruninho, isso, desce mais Bruninho, pegar mais, aumentando a amplitude, ae Bruno, olha Bruno, fala o que eu gosto para você, o bulgaro pega bastante né, pega muita parte posterior das pernas, estou até um pouco fadigado, porque eu acabei de fazer o burpo, que é um exercício de muita alta intensidade, e é isso, eu tenho que fazer em alta intensidade, porque assim os resultados vão aparecer. Bom Bruninho, nós sempre comentamos aqui que para começar é preciso, né, de ter a sua motivação, nós estamos aqui para isso, para motivar você que está sem fazer nada, sedentário, a fazer alguma coisa, e nós temos um grupo, Calicineta Boado, fala um pouco sobre o nosso grupo, para quem tem interesse, aonde encontrar a galera do Calicineta Boado. Bom, nós criamos recentemente um grupo né, esse grupo já tem por volta aí de sete integrantes, e a gente se reúne de segunda a sexta, na Pracinha Esporte, por volta das 18h30, às 19h, e lá a gente realiza o nosso treino de calicineta, todos os dias. Legal, curta a nossa página, treino físico é de Jesus, no YouTube, inscreva-se no nosso canal, muito obrigado pessoal, valeu, valeu!